Estamos em conjunto a pensar no novo campo de tiro da Força Aérea, absolutamente essencial para cumprir os nossos compromissos com a NATO, os nossos compromissos de defesa nacional. Aquilo que nós temos que fazer no Montijo para também, sabemos aqui que o nosso AT1, o conhecido Figo Maduro, vai perder a operacionalidade e aquilo que vamos ter que garantir para o Estado português continuar a receber as altas individualidades com o respeito merecido e por isso a Força Aérea será equipada, mas isso apresentaremos em janeiro. Depois de um momento absolutamente também chave, e aqui uma convocatória à Vansi, que sei que irá cumprir com o prazo de 17 de novembro da entrega do primeiro relatório, o High Level Assumption Report, onde ficará claro, 17 de dezembro, peço desculpa, onde ficará claro aquilo que são os compromissos da Vansi, os calendários, a ambição e a visão para a nova infraestrutura aeroportuária. As obras aqui no Aeroporto do Mertalgado são urgentes. Quem utiliza este aeroporto sabe que está sobrelotado e que há muito, há anos, como dizia aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Ana Aeroportos, é claro que estas obras eram essenciais e por isso hoje estamos a concretizá-las. As dificuldades do HD não são um bom cartão de visita a Lisboa, o turismo precisa, mas os negócios precisam, a cidade precisa e por isso nós que temos o compromisso de desmantelar e de utilizar estes terrenos para uma nova visão de cidade a partir de 2034, mas também temos o compromisso de continuar a construir este futuro de Portugal e que passa também pelo futuro de Lisboa.